O Galo preparadíssimo para voltar a Libertadores e é o grande sonho, Isamara. A Libertadores hoje é o sonho do Hulk, é o sonho do Mohamed, é o sonho do Sérgio Coelho, é o sonho do atleticano, Isamara, de todo mundo, viu, Isamara? É bem aquela frase, né, Paulinho? O Libertadores obsessiona agora para o Atlético, para o Donar, para o Galo. La Glória Eterna, né, Isamara? É o slogan da Libertadores. Exatamente, em busca da Glória Eterna. E eu acho, Paulinho, que vai ser interessante a gente ver agora o Mohamed, como que o time do Mohamed vai se portar na competição mais difícil que ele tem à frente do Atlético até então, né? Porque querendo ou não, ele enfrenta um Flamengo, mas era numa Supercopa, era algo que realmente não se dava tanto valor. E aí tem um Campeonato Mineiro, joga-se o Clássico, mas, por exemplo, você joga um Clássico sabendo que logo em seguida você tem uma Libertadores, então o peso fica um pouco diferente. E agora não, agora ele tem que encarar, mesmo tendo o Campeonato Brasileiro também no fim de semana, mas acredito que o Atlético, para escolher algo para dar tudo de si, ele vai dar tudo de si na Libertadores. Então vai ser interessante ver esse primeiro, não vou falar como teste, mas esse primeiro jogo, assim, em busca do grande objetivo do Atlético, como é que o Mohamed vai fazer, né? Até com esses desfalques e como que o time vai se portar. Ô Alain, estamos vendo demais aí dos bastidores. Aliás, agora a Galo TV, né? Para quem não percebeu, ainda mudou, né? Agora o novo streaming do Atlético aí de transmissões. Aliás, hoje não sei como é que vai ser a transmissão, porque eles mudaram, disseram que vai mudar, né? Vamos até, a expectativa é para ver como é que vai ser isso hoje. Mas, além de TV Galo, agora temos a Galo TV. A TV Galo foi extinta, digamos assim. Bom, estamos vendo aí imagens lá da Colômbia, né? Do treino do Atlético, local que treinou ontem e tal. Agora, hoje lá, o que você acha que vai ser o mais difícil? Superar os desfalques? E aí deles, qual para você fará mais falta, ô Alain? Ou superar o Tolima, que hoje é o terceiro colocado, mas está grudadinho na turma de cima. É o supercampeão da Colômbia, bateu o Deportivo Cali, que ontem bateu o Boca Juniors. O time não é bobo não, hein, Alain? Não, não é não. Eu acho que é superar o Tolima. Superar o Tolima, que vem num bom momento, de título recente. É um time acostumado a encarar brasileiros, além de encarar libertadores, de encarar brasileiros. Está valendo sobre o confronto mais cedo, também para a gente ficar mais inteirado do que está por vir. Como eles não se enfrentaram, a gente tem que se apegar retrospecto de um lado e de outro. O Tolima sequer tomou gol de brasileiro, jogando em casa pela Libertadores. Então, é um time que tem uma força muito grande dentro de casa. O Atlético vai em busca de um retrospecto, manter um retrospecto nas estreias. Ele só perdeu uma vez até hoje, só perdeu uma vez fora de casa. Mas o Atlético leva alguns componentes, além de enfrentar o próprio Tolima. A viagem é muito longa, foi uma viagem muito cansativa. Um longo trecho de avião, vai depois pegar um trecho de ônibus até o local do jogo. O Atlético carrega desfalcos importantes. Já que você me perguntou qual que eu acho que vai fazer mais falta, eu acho que o Zarate. Porque é um cara que compõe várias faixas do campo. Ajuda na recomposição defensiva, ajuda na criação, tem presença de área, pode jogar por dentro, pode jogar pelos lados. O time do Atlético se enfraquece um pouco sem ele, não se torna um time fraco, ele se enfraquece um pouco, apesar de continuar um time muito forte. Tem condição de ir lá e ganhar. Mas, assim, torcedor que está achando que, ah, pelo nome, pode preparar um duelo muito difícil. Se não for um jogo muito difícil, vai me surpreender bastante. Eu acho que o Atlético, se vencer lá, vai ser jogo apertado, 1x0, 1x1, porque o Tolima é um time forte, muito rápido, e vai pôr muita dificuldade ao Atlético hoje, sim. Ainda, não é aquele reforço que o pessoal estava esperando, não. A turma está com o pezinho atrás, com o Godinho ainda aí. Se acha que hoje vai ele ou o Júnior Alonso? É a dúvida hoje. Será que vai com o Alonso? Vamos trazer a escalação aqui de uma vez? Vamos trazer aqui a escalação de uma vez, para a gente possa falar com você aqui. Olha só. Éverson Mariano, Natan Silva, para, pensa, olhe, escuta. Godinho ou Júnior Alonso? Arana. Alan, Jair e Natcho. Fumacinha, Ademir, Keno e Hulk. Deverá ser este o Atlético. Tem uma dúvida aí. Para a gente, né? Para o Turco Mohamed, não tem, não. Mas para a gente, tem uma dúvida. Isamara Fernandes, tem aquela conexão com o Turco Mohamed, e ela vai matar a charada agora. Vai de Godinho ou vai de Júnior Alonso, hein, Zamara? Eu acho que ele vai de Godinho, o Paulinho. Eu não sei, até porque, pelo fato dele já ter, né, visto o Godinho jogar, já ter dado chatos para o Godinho, mesmo que o Godinho não tenha jogado tudo aquilo que se espera dele, eu acho isso normal. Ele está voltando ao futebol sul-americano, ele está voltando a entender como funciona esse ritmo mais frenético do futebol sul-americano, que é muito diferente do futebol europeu. Mas eu ainda acho que ele vai se desenvolver, sei que se desenvolveu hoje, mas eu acho que ele vai ainda apresentar tudo o que ele sabe, vai mostrar tudo o que ele sabe ainda ao longo dessa temporada, não tenho dúvida. E o Júnior Alonso vai de uma situação que ele não estava jogando muito, né, e são, e aí fica aquela coisa, são jogos mais complicados, e aí às vezes você fica com medo de colocar o jogador que está um pouco mais sem ritmo, e aí ele machucar ou ele não conseguir entregar. Então, assim, é uma situação difícil. Eu vou, não, vou ficar no muro, vou apostar no Godinho, mas não me surpreenderia se ele andrasse com o Alonso. O pessoal está falando o seguinte, que o Alonso, esse ano, só fez três jogos, Alain, três jogos, todos eles pela seleção paraguaia, que está sem ritmo e tal, mas só vai ter ritmo se ele jogar, mas hoje não é o dia para colocar ele não, talvez no domingo contra o Internacional, por exemplo? Não sei quantos jogos fez o Godinho, honestamente, mas não foi muito mais do que isso também não, tá? O Godinho, se tiver feito dez no ano, intercalado, foi muito, porque o Godinho também demorou um pouquinho a estrear, não jogou em todos os jogos do Mineiro, já teve um momento que ele foi convocado e ficou fora. Perdeu posição para o Hever, no Mineiro ele perdeu para o Hever a posição. Perdeu posição, então assim, o Godinho, tivesse o Hever disponível, experiência por experiência o Hever também tem, também pode jogar do outro lado, do lado esquerdo, eu escalaria o Hever. Tendo os dois, e sabendo que o Godinho nem jogou no último jogo de titular, nem jogou por ter voltado com um incômodo no joelho e tal, da seleção, eu escalaria o Junior Alonso. O Junior Alonso hoje, porque se for falar de trajetória, de carreira, fica difícil de fazer comparações, mas hoje o Alonso é muito melhor que o Godinho e falta de ritmo para mim não serve como uma justificativa nessa comparação, então eu escalaria o Junior Alonso. Você perguntou aí, o Henrique já foi atrás da informação, pelo Atlético ele tem cinco jogos, então vamos colocar aí, ele tem mais quatro pela seleção uruguaia, seria isso? Porque foram duas rodadas eliminatórias, dois jogos em cada um, acho que ele jogou os quatro, não sei se ele ficou de fora de algum, mas acho que jogou os quatro. Ele tem nove no ano, se é que ele jogou alguma coisa pelo Caleri lá, antes de chegar, acho que pelo Caleri não chegou a jogar não, né? Não, não jogou não. Antes de vir para cá não jogou não. Então vamos colocar nove, no meio do ano passado para cá, até o final, perdão, dezembro, segundo o Henrique foram onze jogos, do meio do ano, de junho a dezembro. Então pegando o início da temporada europeia, até agora são 17 jogos, a gente traduzindo aqui, um pouquinho rápido para vocês. Então esse é o Godinho. Tem um pouco mais de ritmo, mas eu fico pensando assim, o Alonso... É, mas se a gente for pegar o Alonso do meio do ano até o final... tem isso também. Isso que eu ia falar agora. Se for pegar tudo, o Alonso jogou muito mais. Aliás, ele foi o que mais jogou no Atlético, na temporada. O Alonso foi o que mais jogou. E já tem o entrosamento. Entrosamento é bobagem, ele conhece o Natan Silva, já sabe onde é que ele vai, onde é que ele volta, onde é que ele sobe para tirar de cabeça, já conhece tudo. Até o jeito melhor para xingar o Natan, ele já sabe. Ele já sabe, inclusive. Então assim, Arana e Idem, jogaram juntos ali o tempo inteiro. Então eu não sei não, viu? Eu até acho que a Isamara está certa. Ele vai colocar o Godinho, mas eu iria de Alonso. Particularmente, eu iria de Alonso.